Quero toda a sua chinelagem Quero a metade do seu microponto Eu tenho seu estilo e o seu cabelo Gruto e grudado na testa Até parece que você não conta banho Pictures and paintings Quero todo o seu ponto de vista Quero ser você surrealista Eu tenho seu estilo e o seu cabelo Gruto e grudado na testa Até parece que você é bicho incrível Pictures and paintings Pictures and paintings Pictures and paintings Pictures and paintings Quero toda a sua escrotice Quero a metade do seu lote Eu tenho seu estilo e o seu cabelo Gruto e grudado na testa Até parece que você não conta banho Pictures and paintings Pictures and paintings Pictures and paintings Pictures and paintings Co-es Co-es Co-es